Itapevi vai ficar de cara nova. A reforma da Praça Carlos de Castro começou na segunda-feira. A praça vai ser toda remodelada para o pessoal. Vai ficar uma praça muito bonita para o pessoal de Itapevi. O espaço será totalmente revitalizado, deixando a cidade mais bonita e melhorando o trânsito na região. Estava largada mesmo, não tinha nenhum cuidado, iluminação. Isso daí, para nós que é comerciante aqui na cidade, pegava muito mal. A Avenida Férez Nassif também receberá readequações. No trecho entre a Estação Itapevi e a rotatória da Coab. A gente está ficando bom. A gente tem muito banho aqui, uma troca, uma troca, banho no sul. A gente está beijando, hein? Os trabalhos devem durar cerca de dois meses. As intervenções integram o programa Cidade Bela. Legenda Adriana Zanotto